Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV no vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês mais um pouquinho da nossa incrível gameplay de Secrets of Grinja. Porém, no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, vou tentar dar sequência nas quests que nós temos pendentes aqui, ó. Tirando essa aqui, ó, Unsentent Madness, que é a quest principal. Essas outras aqui são todas quests secundárias. Por alguma razão, nós temos elas aí e nós vamos atrás de completar essas quests, né? Começando por essa aqui, ó, Grinding Groceries, que o que tá faltando? Dois Pó Mágico. Ó, Mágico! Nós vamos pegar aqui, ó, no Santuário das Estações. Vamos lá! Derrotando o Maguinho Verde, véi! Enquanto a gente vai com o Capitão Bones ali, junto conosco. A gente vai achar um lugar que dá spawn no Maguinho Verde e ficar matando ele infinito. Até dopar dois Pó Mágico. Eu vou falar pra vocês que eu tô procurando, eu não sei onde tem não. Sei que tem um lugar que spawna pelo menos um. Aqui um maguinho verde Só tem um desgraçante Nossa Vai ser esse desespero Aqui a gente fica dando maguinho Aê dopou Dopou os dois Pó mágico Agora se eu não me engano Eu tenho que voltar pra A cidade do deserto Eu só consigo vir pra cá Agora eu consigo entregar uma Corre José Corre Correr Se eu não me engano é pro cara aqui em cima Não, não é aqui Ah, aqui Oh, você pegou tudo Mas o que no mundo você vai fazer com toda essa comida? Ah, eu gosto de cozinhar um montão de coisas de uma vez Coisas muito grandes no fato Pra falar a verdade Eu comumente costumo cozinhar apenas uma vez ao mês Mas, tipo, ah, em qualquer caso Eu estou admirado pelo seu trabalho e você merece uma recompensa Aqui Tome esta agulha gigante Ah Um corvo da areia Um corvo da areia dopou isso Eu tentei usar isso como uma caneta Mas realmente não deu muito certo O cara me deu uma pena Peraí O cara me deu uma pena de arma Uma espada? Uma espada que taca projéteis Olha aí É mais mágica que uma espada Porra, beleza Agora Vamos falar com a Candy Candy Ah, olá Docinho Você parece que veio aqui mais Do que por causa do cheiro E por causa Do bom papo Nós precisamos do raio de sol mais poderoso que você tiver Raio de sol não É... Protetor solar Ter? Oh Docinho Eu não tenho coisas em estoque Eu sou uma bruxa Não um supermercado Ah, claro Eu poderia fazer algum Se você tivesse um pouco de torta de abóbora E me arrumasse alguns ingredientes Apenas nos dê uma lista Chapéu pontudo Eu vou precisar de um pouco de ectoplasma De fantasmas E um monte de carne de abóbora Das abóboras Ah, e uma coisinha um pouco diferente Eu preciso de uma raiz Da Kingweed Um monstro especial e poderoso Que fica aí na floresta assombrada Você pode encontrar todos esses itens Apenas indo na floresta das abóboras Feliz caçada, docinho Um ectoplasma eu tenho Recheio de abóbora eu tenho Eu preciso de o Kingweed Root Ah... Preciso da raiz do Kingweed Kingweed deve ser um bichão grande Poderoso Eu lembro que tinha uma casa por aqui Que não abria Cuidado, criança Então, eu lembro que tinha uma casa por aqui Que não abria Vamos tentar andar por todos os lugares Que o Kingweed deve ser, né Que é um brabo na pancada Olha o Kingweed aqui, ó Caralho, é forte, véi Nossa Toma Tá tipo um mini boss aqui, véi Olha a mistura para a Candy E ficou pegando fogo tudo, véi Caraca Toma, tia Bom trabalho Ela é... Essa é docinho de novo Com todos esses itens Eu posso fazer uma mistura Com... E criar um protetor solar mágico Para você Agora Apenas mexer, mexer E lá vamos nós É o super Super protetor solar Eu poderia não ajudar Se você não tivesse nos avisado Que A Kingweed Estava no nosso caminho Ah, querido Aquilo não era um ingrediente Era apenas um pagamento Ah, mas obrigado Por nos avisar Disponha Docinho De novo Agora a Kit volta Nossa O foda é que a gente precisa ficar Dendo esse rolê, né Ver Acá Ah, não Mas nem aqui, né Catarina Catarina é a mina Que fica lá Em Gríndia, né Em Evergreen Em Gríndia Ela é a menininha aqui Se eu não me engano É Ah, você conseguiu Algum protetor solar Com a Candy Incrível Não posso esperar Para voltar ao trabalho Você pode ir Para Portimonie Eu Vou conhecer você Na casa dos clientes Beleza Beleza Agora eu vou Encontrar a menininha Lá em Portimonie Provavelmente No ponto Onde Os caras Estavam procurando Alguém Para fazer o serviço Dela Pior que tem um TP aqui Tem um dentro da cidade Mas a doidinha ali Não deixa eu Usar Agora eu vou ter que Entrar nos lugares Porque eu não lembro Onde é Ah, é aqui em cima Opa, lag Aqui, ó Eu acho que eu posso Reparar isso Mas você vai ter que Conseguir alguns materiais Para mim Primeiro Eu vou precisar De algumas pedras Anciãs Para usar Como Material Para ficar parecido Com o original Em segundo No topo Da cabeça Da estátua Parece que tem Uma peça faltando Eu acho que é Algum tipo De decoração Na cabeça De cabelo, né Hum, e aí garoto É, não parece Que aquela estátua Que nós vimos Em Taiming Aquelas estátuas Que ficam pulando Para lá e para cá Podem nos providenciar Algumas pedras De muita qualidade E talvez nós podemos Encontrar o ornamento Do cabelo Também Puta merda Pelo menos as pedras Eu já conseguia Agora tem que Nossa, tem que ir lá Para Taiming Vem, é um Vai para lá E vem para cá Opa É o ornamento Do cabelo Poxa, estava aqui Ah, tipo Pelo menos um bagulho Para interagir, né Incrível Você encontrou Tudo o que eu te pedi Agora me dê Apenas um momento E eu vou consertar Todas essas coisas E aqui está Meu Deus É mais linda Do que estava antes E pensar Que tinha uma coisa Faltando Há tanto tempo Com isso Ninguém será capaz De disputar O Banquete De Puri Tá bom Ah, eu desejaria Que meu pai Eu queria muito Que meu pai Estivesse vivo Para ver isso A cara dele Estaria muito Engraçada Beleza Agora sobra Recompensa Claro Aqui Tome Isso foi Muito caro Mas não Cabe Na minha coleção Ah, é um amuleto De ataque Eu não uso ataque Obrigado Obrigado por Ajudar Por Rio A consertar A estátua Blá 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 Agora Será que dá para fazer Mais uma Acho que dá para fazer Mais uma Um amuleto Vamos tentar Encontrar O tesouro Ai, rumo aqui Aqui, ó Finder Keeps Her Finder Eu não sei quem é Finder Finder Legal Legal Você encontrou Armadura Bom trabalho O mapa Por um acaso Te ajudou? Não muito Ah Então foi chato? Foi ok Eu acho Interessante Bem Aqui está o mapa Do próximo tesouro Divirta-se Mapa Eu nem sabia Que dá para olhar O mapa Aqui, ó Ao norte Do carrinho De mineração Beleza Agora a gente volta Para a cidade Não Para o Finder, né O Finder está aqui Beleza Está indo bem Você encontrou O segundo Como você fez Para encontrar esse? Um pouco mais Abstrato, né? E o tesouro Estava bem escondido Muito bem Nós Arqueologistas Amamos Velhas coisas Escondidas Engraçado Como Pessoas Ancestrais Faziam tesouros Com coisas Escondidas Sim 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 Muito estranho Entretanto Aqui está O último Mapa de tesouro O último mapa de tesouro Boa sorte Aqui Parece que é só isso Incrível Incrível tesouro Então Eu não pude te ajudar Mas eu podia te ajudar Com os mapas de tesouro Isso não era divertido? A variedade é a pimenta da vida Eles dizem Bem Muito legal de escutar isso Eu estava preocupado De achar muito estranho De parecer muito estranho Beleza Beleza Eu admito Eu que fiz todos esses mapas de tesouro É um hobby que eu tenho Mas os Os caçadores de tesouro Não são tão populares Quanto eles costumavam ser Me desculpe se eu brinquei com você Mas a recompensa Continua sendo real Aqui Eu encontrei esses óculos Enquanto Não Um pouco atrás Eles são um pouco velhos Mas Eles devem ter algum tipo de Potencial de combate Para os colecionadores Como você Aí ó Nossa Ataque mágico Eu gosto muito De ataque mágico Cara E agora Eu vou voltar Para Montemone Vamos pegar a carta Da bolinha laranja Mas não vai ser hoje Porque hoje A gente já fizemos Já fizemos bastante coisa Jovens Fizemos aí Se não me engano Três quests Né Sendo que Uma das quests A gente pegou um item interessante Para nós Para nossa build Que foi o óculos Pegamos aqui um óculos Interessante Mas de resto Não Pegamos aqui um Um amuleto Pegamos uma espada Mas Só realmente Esse óculos aqui Que foi interessante Para a nossa build E aí Agora então Ficaram pendentes Mais três quests Retornaram Boomer Encontraram O chapéu do Not Tiraram as fotos E aí Acredito que depois A gente pode seguir Em diante Com a quest Principal do jogo Então jovens Para o vídeo De hoje foi isso Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se não for inscrito No canal TVAV Por favor Se inscreve É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito Só clicar no botãozinho De inscrever-se Aí embaixo Tiver alguma Sugestão Do que fazer Aqui em Secretos of Grinja Ou de algum outro game Que você gostaria De ver aqui no canal TVAV Por favor Deixem nos comentários Pois eu gosto muito De ler os comentários De todos vocês Então Eu agradeço aqui A todos que assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E Até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau